Pai, como é que o senhor conhece tantas palavras? Você não me vê sempre lendo, meu filho? É assim que eu vou aprendendo palavras. É bom isso? Quanto mais palavras você conhece e usa, mais fácil fica a vida. Por quê? Vai saber conversar, explicar as coisas, orientar os outros, conquistar as pessoas, fazer melhor o trabalho, arranjar um aumento com o chefe, progredir na vida, entender todas as histórias que lê e convencer uma menina a te namorar. Eu podia conversar com meu pai durante horas, menos quando eles estavam lendo. Chegava do trabalho às cinco e meia da tarde, tomava banho e sentava-se para ler. Era corajoso, lia livros grossos e me trazia sempre um livro novo. Cada história, como o Cabeça de Vento, os Três Patetas, João e o Pé de Feijão, João, o Matador de Gigantes, o Pescador e o Anel e o Poço do Fim do Mundo. Eu lia e ficava admirado, como os contos e fadas são cheios de maldade. Maldades e crueldades. Tenho sempre o mesmo sonho, Tô correndo numa praia, sol, areia, conchinhas, ondas, céu azul, água salgada, aí acontece uma coisa inusitada. Tô andando à beira-mar e de repente o que eu encontro? Uma privada. Ué, uma privada? Tenho sempre o mesmo sonho, no recreio da escola, futebola, driblo, um, dois, três, meia lua aqui pedalada, olha só que beleza de jogar, mas quando eu vou chutar pro gol, quem tá no gol não é o goleiro, é uma privada. Uma privada? XI, quem que bate quem? Quem, quem que bate quem? XI, quem que bate quem? Quem, quem que bate quem?